Não deu nem para o Flamengo, nem para o Minas Tênis. O Campeonato Brasileiro Sub-16 de Vôlei Feminino ficou aqui, no Clube Curitibano. Pega aí. Olha Mauro, nós vamos fazer um bate-papo bem rapidinho aqui, porque a gente interrompeu o treino do Luiz, ele está um pouquinho bravo com a gente. A gente interrompeu o treino deles para falar a respeito dessa conquista que essas meninas tiveram. Manfim, para você, como foi chegar nessa competição em quatro dias, sete jogos e no final sair com o título de primeiro lugar? Foi bem cansativo e o campeonato foi bem difícil, com os times muito bons e a gente teve que superar demais, porque a gente veio que pegou uma atleta emprestada, estava meio quebrado o time, umas reservas entraram, um titular, a gente teve que superar demais. Essa rotina de sete partidas em quatro dias, como que vocês lidam com isso, com essa intensidade de jogos? Cada minutinho que a gente tinha para descansar, a gente parava, deitava, qualquer coisa, chegava de noite, não queria nem tomar banho, só dormir, porque a gente chegava muito cansado. E é bem pesado, né? E a gente também dobrava, a gente jogava a categoria mais velha também. Qual foi a sensação quando vocês fizeram o último ponto, sagraram campeãs? Qual foi a sensação? Dá para explicar? Nossa, de alívio, porque estava pau a pau o jogo e 29 e 27, o último set, e a gente estava, meu Deus, a gente tem que fazer, só falta um. E a gente teve muitos set points e nunca fechava aquilo. Aí quando acabou, fiquei livre assim, meu Deus, a gente conseguiu. E para você, Isa, qual foi o momento mais crucial da competição? O momento mais crucial acho que foi um jogo antes da semifinal, que não foi um dos nossos melhores jogos, e acho que a gente se tocou nessa hora que a gente podia fazer mais, e se a gente continuasse do mesmo jeito, não ia dar certo, mas que a gente tinha capacidade. Então acho que depois desse jogo, todo mundo se reuniu num quarto do hotel, a gente conversou bastante, e acho que meio que a gente conseguiu encontrar uma solução dentro daquele problema aí. Foi isso que levou a gente a jogar tão bem na semifinal e conseguir o título na final. Falando de campeonato brasileiro, cada detalhe é muito importante na competição. Quando que você sentiu que dava para chegar e dava para conquistar o primeiro lugar? Na semifinal eu senti que a gente conseguia mesmo, porque foi uma energia tão boa na semifinal, estava todo mundo numa sintonia tão gostosa, estava todo mundo se entendendo, todo mundo conseguindo executar aquilo que estava treinando, e acho que foi nesse momento que todo mundo percebeu que a gente tinha condições. Luiz, como é para você, como técnico, ver essas meninas aqui ralando dia a dia, chegando lá com uma intensidade de jogo tão grande quanto foi esse campeonato, e ver essas meninas em primeiro lugar? Para mim é extremamente gratificante, porque a gente trabalha com elas já faz alguns anos, e esse é um título muito importante. O título regional, o título estadual, a gente já participou, já tivemos vários. Agora, o título nacional, ele é algo muito difícil, ele é algo para elas, equivale à Olimpíada delas, porque é lá no detalhe, é contra as melhores equipes, tem que jogar um jogo de xadrez, você tem que conseguir jogar taticamente, você tem que conseguir fazer o jogo acontecer como você quer, não como o adversário quer, e fazer elas entenderem do entendimento de ter que estar descansando, ter que estar fazendo gelo, ter que estar trabalhando positivamente uma pelas outras, se ajudando, isso é a maior gratificação, porque você vencer campeonatos, onde você não tenha muita resistência do lado de lá, é uma coisa, agora quando você vai no campeonato com nível altíssimo, e você consegue fazer com que elas, todo jogo, consigam fazer um tipo de jogo diferente às vezes, para que você saia de uma situação adversa. A gente teve um momento crucial na competição, que teve uma troca de duas atletas de posição, que fez o time erguer um pouquinho melhor, jogar um pouquinho mais, e elas conseguiram entender isso também no meio da competição. Para mim é gratificante ver elas desde o início com a gente, chegando assim e jogando muito bem, isso é muito legal. Deixar adversários como o Flamengo, como o Minas para trás, mostra que realmente o Curitibano tem um grande potencial no vôlei, e quem sabe daqui a alguns anos, de repente, ter uma equipe principal participando de uma Superliga, né? Sem dúvida, acho que esse é o objetivo principal, de a gente chegar com elas ao nível de Superliga, ao nível profissional, e fazer com que elas realizem esse, não é sonho mais, é o objetivo que elas têm de chegar ao alto nível do vôleibol. E assim, o clube curitibano hoje, eu sempre falo, já se tornou a categoria de base do vôleibol o melhor clube do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma, colação a estrutura, colação a dias de treinamento, né? Existem clubes como o Minas, que tem uma estrutura também magnífica, da mesma forma, só que eles investem muito mais na equipe da Superliga, e a equipe da base acaba ficando um pouquinho mais deixada de lado. Então, a gente na base, hoje a gente é referência nacional e até mundial. Agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos é continuar vencendo. Eu sempre brinco, você chegar ao topo é muito difícil, agora você se manter é muito mais difícil ainda, né? Porque se você pegar um nível de adulto, nível profissional, quando você tem vitórias, quando você consegue conquistas, você manter essa equipe entendendo que elas vão ter que trabalhar mais ainda, porque todo mundo vai do taco para ganhar delas, né? A gente vira uma referência, já é muito difícil. Imagine com pessoas menores, adolescentes, que ainda tem a cabeça um pouquinho em mudança, assim, o tempo todo. E esse é o maior desafio, tirá-las na zona de conforto que elas se encontram o tempo todo. Elas ganham o jogo, elas ficam na zona de conforto 3, 4 dias seguidos. É incrível, imagine quando é um campeonato importante, né? A gente já teve esse desafio agora, no final de semana, que a gente disputou o estadual e foi vice-campeão, né? E a gente, para nós, esse vice-campeonato do estadual foi campeão, porque a gente chegou com o time totalmente quebrado. A gente perdeu 3 atletas durante o ano, importantíssimos titulares, trouxemos uma menina da categoria 2 abaixo para ser titular, chegamos na final com condições de ganhar, e elas já mostraram superação nesse campeonato, que foi 4 dias depois. Então, isso mostra mais ainda que elas estão no caminho certo, e esse entendimento de que cada vez mais vai ter que se trabalhar mais, porque todo mundo vai querer ganhar delas, né? Luiz, eu quero parabenizar você, as meninas aqui, por mais essa conquista, e que cada vez mais vocês possam alcançar lugares mais altos, e quem sabe daqui a alguns anos poder ver vocês jogando a Superliga, né? Jogando o nível profissional, né? Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Aí, Mauro, mais um título para o Clube Curitibano. Parabéns às meninas do Sub-16 do vôlei feminino do Clube Curitibano. e também toda a equipe que ajuda nessa conquista. Parabéns a todos e valeu a dedicação. Você pode divulgar e assistir o nosso Vivo Esportes no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, e a gente aqui agradece a divulgação. A gente se encontra no próximo Vivo Esportes. Tchau. 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 Tchau.